Fala, galerinha! Vamos continuar a resolver mais um exercício que eu passei pra vocês, como deixar a boca da Britney vermelhinha. Então, primeira coisa, vai lá na opção de ajustes, matriz e saturação, e a gente vai aplicar uma nova matriz e saturação por cima da que já existe. Aplica aqui o colorir, traz pro tom do vermelho, é esse aí que você quer. Você pode aumentar a saturação, por exemplo, beleza? Feito isso, minimiza o menu de propriedades. Calma, calma. Trava o meu PC. Como aqui, ó, via o externecino, né? Mas calma, beleza. E agora, anote um pequeno detalhe. Observem, você tem uma matriz e saturação uma por cima da outra. Você deve ter ficado, poxa, mas sumiu meu cabelo azul, eu queria que o cabelo azul ficasse. Calma, por isso que tem o quê? as máscaras e agora vai entrar o primeiro pulo do gato quando você vinha com seu pincel letra b de bola e também bruna trouxer para a cor preta e passar o que é que vai aparecer a camada que está abaixo da camada da cor azul e agora vou dar uma dica pra vocês que é sensacional vem aqui comigo a gente quer deixar apenas a boca vermelha não é então você vai pegar a letra p de pena pena não é pena pincel seleciona apenas a boca da britney olha aí selecionando pronto como nossa imagem não está com qualidade tão legal a gente vê realmente está um pouco estranho né conclui a seleção daquele ctrl enter e agora você se depara com o seguinte problema eu selecionei apenas a boca da britney quando eu vinha com o b o pincel que eu passar eu vou apenas apagar a boca da britney teria como inverter a seleção como assim inverter exatamente eu manter preservada a cor vermelha da boca e retirar todo o restante claro que sim mas vou deixar você com gostei quero mais vai ter que ver a próxima aula então espero você lá mostrando como é que investe a seleção dentro do photoshop valeu